Governo Lio-Russo, Rineão, Conselho Ministro, Semana, Aprova-O na Projeto Decreto-Lei da Criação Sorteio Lotária Vacina contra a Covid-19, NB Apresenta, Rousse Ministro Finanças, Rui Augusto Gomes. Ministro, Presidência, Conselho Ministro, Fidelis Magalais Atetem, Sorteio, Né, Consiste e Atribuição Prêmio Reforma Aleitoria, Bahema Singular Cira, NB Validamente, Participa-Ira Sorteio. Também Governo Russo, Cidadão Ruto, Atubele, Participa-Ira Lotária Vacina, Contra a Covid-19, Né, Lio-Liu, Né, Sira, Né, Simuona Vacina contra a Covid-19, Iha Território Nacional, Nó Sorteio Lotária Vacina contra a Covid-19, Né, Seiharuhu Sifulan Júlio Tinanem. Cada prêmio, o valor dolar americano atusida, Nó Sorteio, Né, Seihalao, Cada fulan, Iha Suku, Toloron Juanulu, Cada fulan. Né, Suku, Sira, Seihar Lotaria, Bah, Pessoal Sira, Né, Maca, Vacina Tihana, Vacina Completa Tihana. Também, a Lotaria, Né, Semana, Náin, Seihetan, Dolar atusida. A Cidadania, Depende do número pessoal, E o suco, lá, que tem vacinação, O prêmio, né, Béle, Saito, o máximo, na insia. Mínimo, Quando hira, emão, e tuandete, Maca, foi, enretan, Cinquanta e tal, baleta, Maca, foi, enretan, vacina, Mínimo, Mananai, Náin, Ida. Mas, já, Lé, Sira, Né, Bem, Maca, Bote, no, Maioria, Seiserninian, População, Número, bote, Seiserninian, População, retanou na vacina, Sira, Seihetan, Atribui, Lotaria, Vacina, Né, Para, emão, Máximo, na insia. Deve, cada, Montante, Cada, Mananai, Seihetan, Dólar, Atribui, Deve, Lotaria, Seihahu, Ia, Fula, Na gosto, Não, Seihon, Continua, Não, Vai, Fula, Hira, Turmãe, Então, Né, Seihalo, Mensalmente, Então, Cada mês, Seihra, Lotaria, Ia, Cada, Suco, Previsão, Montante, Total, Lotaria, Hira, A roda de 2 milhões, De dólares. Número, Prêmio, Nebe, Atribui, Jusicada, Sorteio, Depende, Número, Ema, Nebe, Mac, Vacina, Ona, Ia, Areas, Sucunian, Sorteio, Ne, Entre, Ema, Lima, Núlu, To, Atos, Sida, Lima, Núlu, Nebe, Vacina, Ona, Ia, Fula, Ne, Mac, Atribui, Premo, Número, Se, Atribui, Premo, Número, Ema, Atos, Lima, Ida, Balete, Número, Se, Atribui, Premo, Sia, La, Ia, Fatima, Sorteio, Caric, Ia, Fulan, Determinado, Ou, Existe, Ema, Menos, Sucunian, Núlu, Mac, Atos, Participa, Ema, Hirak, Ne, Se, Entrega, Fali, Ia, Fulan, Turmai, Almeida dos Santos, Ferre Suárez, Zémen,